Oi pessoal, hoje nós vamos para o primeiro bloco de carnaval do Lucas. É o mini bloco que fica na Praça Xavier de Brito, na Tijuca, pertinho aqui de casa. E já estamos saindo em cima da hora, porque começava às 10 horas, já são 10h15. Mas acabamos atrasando, porque eu estava terminando a nossa fantasia. E nós vamos de abacaxi! Na verdade, a gente só colocou uma blusa amarela, né? Eu fiz aquela coroa do abacaxi, né? Eu vou mostrar para vocês já já. E o Luquinha está aqui, tadinho, olha a situação! Meu filho, o que que é isso? Abaçu! E aí o Lucas, a mesma coisa. Eu peguei um bóra amarela e fiz esse abacaxi aqui com feltro. E embaixo tinha uma estampa, mas aí a gente colou com uma fita dupla face, né Tiago? Enfim, é aquela fita adesiva dupla, né? Que cola dos dois lados. E fiz isso aqui com feltro também. E é isso, quando chegar lá eu mostro um pouquinho para vocês. Chegamos finalmente aqui na pracinha. Está lotada a parte que está tendo bloco. Aqui está o abacaxi mãe, abacaxi pai. E o abacaxizinho dormiu no caminho. Está desmaiado aqui, tadinho. Aí eu coloquei esse abacaxi aqui na frente da blusa. Eu já falei para vocês porque tinha uma estampa. Tem uma estampa aqui atrás, aí eu colei. E tem a tiarinha de abacaxi. E é isso, o Lucas está super animado, né? Dá para ver. Daqui a pouquinho acorda. Está super cheio, olha. O abacaxi acordou. Eeey. Oi, Manny. Você está curtindo bloco, cara? Você está curtindo? Olha a pose da criança, já com serpentina. Nem vi que tinha caído. Agora é uma pausa para tomar uma avinha, né, filho? Que dá calor. E agora, sempre que a gente sai, leva esse copinho aqui com água para o Lucas. Porque como ele começou a introdução alimentar, então agora tem que dar água para ele sempre, né? Então, onde a gente vai, tem um copinho com a avinha, né, filho? E ele já segura assim direitinho. Claro que às vezes ele deixa cair, né? Às vezes ele não tem muita certeza. Mas a maioria das vezes ele pega assim e fica brincando. Mas tá bom. Pelo menos emperra um pouquinho de água. Primeiro bloquinho do Lucas finalizado com sucesso. E agora a gente, na verdade, já estamos perto de casa, né? A gente vai almoçar, descansar. Tava muito sol também. Nem deu para ficar muito tempo, né? Porque o Lucas fica muito suado. A gente também, enfim. Também ficar muito tempo com o bebê no sol, né? Não é legal. E ele tá muito cansado, gente. Pulou muito carnaval. Tá aqui, ó. Dormindo já. E mamou e dormiu, né? E é isso, gente. Agora vamos descansar um pouquinho. Oi, pessoal. Hoje já é domingo. E cá estamos nós, mais uma vez, para mais um bloquinho, né? São nove horas da manhã agora. E a gente tá indo para o Gigante da Lira, que é em Laranjeira. Já chegamos. Conseguimos estacionar o carro rápido, mais ou menos, né? E hoje nós estamos de palhaços, né? Acho que dá para perceber. Eu vou mostrar aqui para vocês o Lucas. Depois eu vou mostrar a minha roupa para vocês. Aqui o palhaço abusado. Ó, as perninhas. Só anda com as perninhas assim. Ó, aí eu comprei uma saia que vinha com uma gravata. O Thiago está usando a gravata. Ele vai colocar o nariz de palhaço. Eu pintei o nariz, né? Com batom. Acabei esquecendo de comprar a tinta guache. E fui coçar o nariz e saiu. E tem a minha saia. A saia é da mesma estampa da gravata do Thiago, porque era um conjunto. E a minha intenção era que a gente saísse igual, né? Com a mesma estampa. Mas eu acabei deixando tudo para cima da hora. Então, acabou que eu não achei nada assim igual para mim, para o Lucas e para o Thiago. Mas ano que vem a gente resolve isso. E já chegamos aqui na praça. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Tá cheinho. Acho que só não tá mais cheio, porque é muito cedo, né? 9 horas da manhã. Então, não é todo mundo que tem disposição no domingo já por nessa hora. Mas beleza, legal. É bom que fica mais tranquilo. Deixa eu mostrar a roupinha dele. Olha a roupinha, filho. A roupinha do palhacinho. Ai, tem a gravatinha aqui. É porque ainda ficou um pouquinho grande nele. Mas é bem bonitinho. A gente comprou numa lojinha. Tá toda risonha, né, filho? A gente comprou numa lojinha na Praça São Espena. Foi R$25,00. Aqui, os dois palhacinhos. E, filho, tá animadão, cara? Ah, e tem o chapéuzinho também, que veio na fantasia, ó. Mas eu achei que esse chapéu parece meio de duende. De repente, se tiver esses cabelinhos aqui, né? Tipo de palhaço. Aí a gente vai colocar aqui só pra tirar uma fotinha. Daqui a pouco a gente tira. Vamos pular canavá com a mamãe milho. Eeeeeee! Sorriso, mamãe milho. Sorriso, mamãe milho. Já paramos aqui no nosso cantinho pra esperar o bloco. Já são nove e meia e ele ainda não saiu. Mas é bom que a gente vai vendo a movimentação, né? E o que eu acho muito legal é que, assim, bloco infantil, todo mundo entra no clima. As crianças estão fantasiadas. Os pais também estão, assim, tentando parecer com os filhos, né, na fantasia. Alguns estão, assim, idênticos e eu acho muito divertido, gente. Tô adorando ir pra bloco infantil mais organizado, mais tranquilo que bloco de adulto. E é muito mais vazio também. Então, muito legal. Tô adorando curtir esse primeiro carnaval com o Lucas e indo pra... É Tô Gantão, mamãe! É Tô Gantão! Começou a sair. A gente mudou de lugar, a gente veio pra calçada, porque a gente tava um pouco, assim, na rua. E acho que o bloco ia passar bem ali onde a gente tava. E vocês devem estar ouvindo aí o barulho da bateria. Quando ele estiver passando, eu mostro um pouquinho pra vocês. O Lucas tá pulando aqui com o papai, pulando. Carnaval, entre aspas, né? Né, filhote? O Thiago tá ensinando todos os passinhos que ele sabe pro Lucas. Que o Thiago dança pra caramba, né, Lu? Vou deixar o meio. Pra caramba! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Dá a chupeta! Dá a chupeta! Dá a chupeta! Galugume aí, né, tá, tá! Galugume aí, Yoshi. Saímos lá daquele meio porque tava ficando muito cheio, aí viemos pro lado que tá mais vazio que é onde o boto já passou e não para de chegar a gente nem um minuto, a gente olha assim pro final da rua, muita gente chegando ainda. Mas a gente já tá indo embora porque a gente vai comer alguma coisa antes de ir pra casa e o Lucas também já tá com sono, tá cansadinho, com muito boto, né filho? E é isso gente, eu vou lá atrás, ó. Cheio pra caramba e a gente vai descendo e daqui a pouquinho eu falo com vocês. Paramos numa lanchonete aqui na esquina e eu vinha muito nessa lanchonete aqui quando eu tava grávida porque eu fiz todas as minhas ultras na Perinatal, que é aqui do lado, a Perinatal de Laranjeiras. Então toda a emergência que a gente vinha fazer ultra ou que tinha alguma emergência, sei lá, senti uma cólica, eu vinha na emergência aqui da Perinatal, a gente sempre parava aqui e lanchava. E a gente sempre comprava um pão de queijo, que é um pão de queijo grandão, vou mostrar pra vocês quando chegar. E eu tô mortinha, mortinha não, tô bem cansada, tô toda suada, tirei o óculos, nem sei como é que tá minha maquiagem, isso derreteu. Mas tá ótimo, o Lucas que tá cansado, né filho? Tá com uma carinha de cansado, gente, mas enquanto tem movimento ele não para. Fica ligado em tudo. E é isso, o Thiago foi lá comprar, daqui a pouquinho eu mostro o pão de queijão pra vocês. Olha só. Ele tá doido nesse porta guardanapo, não para de mexer. Tirando os guardanapos, viu, até tirar de peça, não daqui a pouco o dono do negócio vai brigar comigo. Vou mostrar aqui pra vocês o pão de queijo, ó, é bem grande. Olha o tamanho, quase o tamanho, ó, da palma maior, eu acho. Não, o tamanho da palma da minha mão. E aí a gente comprou três, um pra mim e pro Thiago, outro a gente divide. E agora esperando o Thiago que ele foi pegar o carro, porque o carro ficou bem assim, numa ladeira, sabe? Ficou bem em cima, e pra não ter que subir com o carrinho, com o Lucas carregando peso, eu ter que subir à toa, né? Aí fiquei aqui embaixo esperando. E tô esperando bastante porque a rua aqui, ou por onde ele vai passar, tá com um transo terrível. Porque o bloco acabou, todo mundo vai embora junto. Não para de se mexer nesse carrinho, né, meu filho? Não para! Ele se vira, ele tenta sentar, aí não consegue, deita de novo, fica tentando virar de bruxos no carrinho. Olha só a pose do pé, gente. Perna cruzada, vê se pode isso. É muito abujado esse pacote. É meu pacotinho! É um pacotinho muito abujado. Safado! Tu é safado, cara! Tu é safadão! É Luquinha e safadão! Né, Carla? É assim, ó pessoal! Que bebê pesado! Que que bebê pesado! É o bebê bolinha! Ele é o bebê bolinha! Que bebê pesado! Ele é o bebê pesado! É o bebê bolinha! Tô eu aqui dançando com o Lucas, o funk do bebê pesado. Ai, passou um cara. A filha me olhou assim com uma cara de desgosto. O que que essa pessoa tá fazendo, dançando com essa criança desse jeito, né? Ele deve ter pensado. Deve ser maluca, né? No mínimo. Mas não, gente. Seu só uma mãe se divertindo. Mamãe pirada. Né, filho? Mamãe é doidinha. Mamãe! Ela é lá da puca, né vida? Falei pra vocês que o Lucas tava muito cansado, ó. Mal entramos no carro. Ele já dormiu, gente. Tadinho. Nem precisou mamar nem nada. Então ele tava muito cansado mesmo quando ele dorme assim sozinho. Porque o negócio tá bravo. Depois do almoço, de coxias e filme, a gente veio aqui no shopping pra comer alguma coisa. Tá tendo um festival food truck aqui no terraço, no shopping Iguatemi, aqui em Crisabel. Tô com essa cara porque eu só quis vir comer mesmo e vir embora. Vou mostrar aqui pra vocês. Já pegamos o primeiro aperitivo. É um sanduíche de costela bovina desfiada com cerveja preta e mel, queijo meia pura e pão de batata doce. Vai, amor. Vai queimar na boca. Ah, é, porque ele derrete o queijo com maçarico. Esperar esfriar um pouquinho. Bom, gente, já estamos indo embora. Comemos aquele sanduíche que eu mostrei pra vocês. E também um nhoque com molho quatro queijos. Era nhoque de mandioquinha. Muito gostoso, a massa bem leve. Adoramos, estamos já com o bucho cheio e vamos pra casa. E é isso, gente. Eu nem mostrei muita coisa aqui desse festival de food truck pra vocês porque a gente veio só pra comer bem rápido mesmo, sabe? Então a gente nem ficou rodando, não. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dos bloquinhos de carnaval, dos primeiros bloquinhos do Lucas. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam, dê um like, tá? Se inscreva no canal também e deixe um comentário falando o que vocês acharam aí desse vídeo. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.